Fica, portanto, aprovada 50 votos sim, não um, abstenção um, a indicação do senhor Apio Cláudio Muniz Aquarone, filho, ministro de segunda classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Gabosa. Será feita devido à comunicação ao presidente da República.